Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. O Nesp abre suas portas à comunidade e recebe alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas de Tupã. Possibilidades de bolsas e apoio estudantil foram apresentadas. Natação do projeto segundo turno atende quase 700 alunos. Tupã está realizando semana de prevenção e controle da leishmaniose com palestras, encontros e ações junto a entidades e a população. Tupãense produziu mais de 9 toneladas de lixo eletrônico somente no primeiro semestre desse ano. O projeto tem pontos de descarte e recebimento. E você vai conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente. O seu informativo diário da TV Câmara já está no ar. Música Cerca de mil alunos do último ano do ensino médio das escolas públicas e particulares de Tupã estiveram no campus da Unesp participando da Universidade de Portas Abertas, a UPAT. Uma atividade que envolve docentes e alunos para mostrar aos jovens a possibilidade de estudar na Unesp e obter apoio por meio de bolsas de estudo para manutenção acadêmica e também pesquisa. Os vereadores Paulo Henrique Andrade e Renan Pontelli estiveram presentes ao evento representando a Câmara Municipal. Acompanhe na reportagem que tem imagens do cinegrafista Adilson Loureiro Júnior. A Unesp Campus de Tupã abriu suas portas para os estudantes do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas e particulares de Tupã. O UPAT, como é chamado o evento, oferece a estes alunos a chance de conhecer os dois cursos oferecidos no campus de Tupã, os projetos de pesquisa e extensão, além das oportunidades de bolsas acadêmicas para os futuros alunos. Tudo isto com muita música e descontração. Então, no evento de hoje, nós estamos apresentando os cursos de graduação, os cursos de extensão, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, os laboratórios, a infraestrutura, boa parte das atividades que nós desenvolvemos aqui na Universidade. O sonho da Universidade Pública tornou-se realidade para a tupãense Larissa. Ela saiu da escola pública direto para a universidade e hoje cursa Engenharia de Biosistemas em Tempo Integral. A minha vida toda foi em escola pública, desde pequenininha até jovem. Fiz o cursinho gratuito aqui na Unesp, que é o 180 graus, que foi muito importante para que eu pudesse ingressar no vestibular. Eu recebi o apoio dos meus professores do cursinho, como da minha escola mesmo, de onde eu vim. E é muito importante, porque muitos alunos, quando querem fazer engenharia, têm esse medo por ser um curso integral. Falam assim, ah, eu preciso ajudar meus pais, não tenho como me manter. E a Unesp para disponibilizar bolsas, auxílio aluguel e sócio econômico, para que as pessoas possam ajudar na alimentação, no transporte, na moradia. Então, nós temos dois tipos principais de bolsas de permanência. O auxílio aluguel, que é para o aluno pagar as despesas de moradia, na república, outros custos. E nós temos o auxílio de permanência estudantil. Esse auxílio é para ajudar o aluno a postear qualquer tipo de despesa que ele tenha durante o curso. Essas bolsas, elas são anuais. E o importante é que o aluno pode concorrer a essa bolsa no primeiro mês que ele entra na Unesp, já na matrícula. Para os alunos que visitaram a Unesp, o evento serviu para mostrar a estrutura do campus de Tupã e confirmar que todos, com compromisso e dedicação, têm a oportunidade de ingressar na universidade pública. Uma coisa que a gente pode ver várias áreas, várias faculdades e aprende muito sobre cada uma delas. Porque não é todo mundo que tem condições financeiras de pagar uma faculdade particular. Então a Unesp dá essa oportunidade. Eu motivou sim, eu vou fazer a Unesp. Eu conhecer mais sobre ela motivou. Uma nova oportunidade também para que a gente possa conhecer, decidir a faculdade que a gente quer fazer. E se aprofundar se a gente quiser fazer nessa faculdade de Tupã. A bateria formada pelos alunos da Unesp deu o show à parte. Coordenada pelo Centro Acadêmico, mostrou que muitas atividades surgem pela iniciativa dos próprios alunos. Então a gente realmente está aqui para representar os alunos. Então a gente tem a parte de EPEX, que é uma diretoria que faz ensino, pesquisa e extensão, que são os três pilares dela. Ela faz pesquisas, vê como que está o campus, o que podemos melhorar e tudo mais. Tem a parte da bateria, que é onde a gente toca no evento que a gente tocou. A gente também tem a parte da ouvidoria. Então realmente para os alunos, tipo, o que vocês estão vendo de falha no campus? Ah, a gente está vendo que precisa de uma reforma na quadra. Ou, ah, um tal professor não é tão bacana, a gente queria fazer alguma coisa para melhorar, ter uma conversa. Então a gente tem essa ouvidoria para escutar os alunos e desenvolver algum projeto, alguma coisa, para que isso seja eliminado do campus da melhor forma possível. Executivo e Legislativo também participaram da UPAT. Os vereadores Paulo Henrique Andrade e Renan Pontelli representaram a Câmara Municipal. Um parabéns aos vereadores envolvidos, vereador Paulo Henrique, Renan Pontelli, a Unesp, professor Danilo, professor Pedro e a todo o seu corpo docente, também de funcionários que receberam muito bem os alunos. E a gente conversando com eles viu o brilho no olho de quem sabe no ano que vem estar podendo estudar na Unesp. Onde ele está abrindo a universidade, abrindo a Unesp, para que os jovens aí do ensino médio possam vir, conhecer e seguir uma carreira que realmente eles queiram. Quantas vezes, né, nós que estudamos tivemos dúvidas sobre qual curso iríamos fazer. Então o trabalho legal está de parabéns, é muito bem visto por toda a cidade. O PH está aqui também, o vereador, o Caioca. Então nós estamos o Poder Público prestigiando. E mais uma vez aí agradecer a Unesp, que siga esse trabalho. Também nós estávamos conversando, a Unesp tem 50% das vagas para aqueles alunos que estudaram uns 3 anos em escola pública. Então incentivando também aquele aluno da escola pública que se estudar consegue fazer uma faculdade do nível da Unesp. Depois que entra na universidade eles têm bolsas que ajudam eles a manter na faculdade, ajudam eles a viverem aqui na cidade que eles vão prestar. A gente espera que seja Tupã. Então parabéns para a Unesp, parabéns a todos aí que fizeram esse trabalho e que façam outros trabalhos desse porte. Realmente lá atrás o professor Danilo me chamou, junto com o Pedro, chamando para falar um pouquinho sobre o que seria esse evento. No primeiro momento a gente entendeu que daria para chamar a TV Câmara, para apoiar esse projeto como um todo. Pedimos ajuda do Ricardo Raimundo, do Caioca, para que os CDs também entendam, e toda a estrutura para fazer um evento. Um evento que é para a cidade. Mil crianças da nossa cidade hoje estão aqui para conhecer um pouquinho a estrutura que nós temos na Unesp. Tanto no curso de administração como no curso de engenharia de biosistemas. E falar um pouquinho do que é esse sonho. Porque tem muita criança aqui que não tem sonho. Tem muito adolescente que vem para cá achando que acabando a escola, o que vai sobrar para ele não é estudar, mas sim trabalhar. E aqui é um caminho para ele abrir a mente dele e saber que tem, pode ter, pode ter um futuro. E o futuro passa pela escola, e passa pela universidade. A Unesp tem vários programas. Um programa que eu acho sensacional, e vindo para cá e te acabou conhecendo, que é a questão das 50% das vagas serem direcionadas para os alunos do Estado. Isso é muito importante. Porque mostra para os alunos daqui, principalmente nessa região, onde ela está inserida, que tem sim uma possibilidade de ter um futuro melhor. Nós estivemos acompanhando esse evento juntamente com os vereadores, e foi um evento importante. Mostra para os estudantes aqui da cidade que a Unesp, uma universidade pública mantida com o dinheiro do contribuinte, tem as suas portas abertas à população. Os jovens do ensino médio, das escolas públicas da cidade, e escolas particulares, podem se preparar, participar ali do cursinho 180 graus, e ingressar na universidade pública. Toda a estrutura, os laboratórios, as possibilidades de estudo, estão disponíveis também para os estudantes da nossa cidade. Um belo evento realizado, e que teve o apoio da Câmara Municipal. As aulas de natação do projeto Escola de Segundo Turno, atendem cerca de 700 alunos da cidade de Itupã. 683 crianças e adolescentes participam gratuitamente de aulas de natação em Itupã, através do projeto Segundo Turno, mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Os treinos são realizados nas piscinas do Instituto Federal de Itupã todos os dias. O local conta com duas piscinas, uma pequena para crianças até 8 anos, e uma semiolímpica para atender o projeto Segundo Turno. São disponibilizados cinco professores. Eles trabalham na iniciação e no desenvolvimento da natação, seguindo a metodologia de trabalho que a cada ano é revisada e aperfeiçoada. As crianças começam a natação no projeto Segundo Turno, aos cinco anos, passando por fases que vão desde a piscina pedagógica até piscina funda. O desenvolvimento no esporte acontece através de uma pedagogia que aborda aspectos educativos sobrepostos aos competitivos. Após passar pelo projeto Segundo Turno, os alunos podem ingressar na equipe principal de natação da cidade. Informações sobre os projetos podem ser obtidas através do telefone 3404-3550 ou na Avenida dos Universitários 145. Um projeto importante. Muitos entram ali na infância, pré-adolescência, cinco, seis anos, e permanecem até os 15, 16 anos participando das atividades. Nós tivemos no primeiro semestre quatro jovens de Tupã que vão disputar torneios pela cidade de Bauru. Se destacaram e vão agora representar aquela cidade. Mas o mais importante é a formação de um cidadão, um jovem que participa dessas atividades e que tem ali aulas não só de natação, mas de cidadania, de envolvimento ali com a comunidade e que se torna um estudante melhor, mais envolvido com as causas do seu município. Você vai ver depois no intervalo. Tupã está realizando semana de prevenção e controle da leishmaniose com palestras, encontros e ações junto a entidades e a população. E Tupãense produziu mais de nove toneladas de lixo eletrônico somente no primeiro semestre deste ano. O projeto tem pontos de descarte e recebimento desse lixo. Você vai conferir a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente que nós voltamos já. Fique com a gente que nós voltamos já.